Parece aniversário, mas era festa de Natal e com tudo que as crianças mais gostam. Bolo com cobertura, bala de coco, doces, cachorro quente e guaraná. Este evento é uma realização da equipe de agentes de saúde da OBS do bairro Derby Clube. Essas mulheres, através de ajuda de parceiros, conseguiram oferecer um pouco mais de alegria às famílias desta comunidade. A gente fez tudo com o intuito de agradar as crianças. O foco principal hoje são as crianças. Trazer esse sorriso, ver eles brincando. E o que a gente pôde fazer, a gente tentou. E a ideia é que a gente consiga fazer isso mais anos e abrir mais para toda a comunidade. E melhor ainda, se empenhar para fazer o melhor para o próximo ano. O empresário do bairro e da cidade que está vendo esses rostinhos felizes aqui está sabendo que colaborou com isso. Sim, alguns empresários que colaboraram estão sabendo. Mas a gente fez assim, tentou se organizar num tempo muito curto. Então a proposta é que o ano que vem a gente comece antes e que a gente consiga fazer uma festa que abrange toda a nossa comunidade em volta do posto aqui. A festa aconteceu nas dependências da Escola Sagrada dos Corações, dentro do Complexo Amador de Queiroz. Além dos doces, cachorro quente e bebidas, os convidados também apreciaram boa música com os professores do Semar de Barretos, Wilson e Fabiano. Dentre as atrações, as crianças também puderam fazer pintura facial. Esta moradora do bairro gostou da iniciativa das colaboradoras da UBS e do Derby Clube. Eu achei muito bonita a iniciativa delas. A organização ali, a palestra, nós meninos cantando. Então foi muito bonito. Elas são uma irmãs prestativa, passam na nossa casa, sempre dando atenção para a gente. Então foi muito bonito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí